Tá só chegando Puxa pra lá Olha o responsável da festa aí E aí, Gil? E aí, Gil? Ô, legal doido Ê, bom demais, Gil? Ó, Gustavo! Aí sim Cadê Edu, Gustavo? Ô, Gustavo! Cadê Edu? Ô, Gustavo! Ô, Gustavo! Ô, peteca! Chega o rei! Ô, Gustavo! Ô, Gustavo! Ai, eu sonho o cavalo aí Ô, eu sonho o cavalo aí Passa pelo loucura se você quiser Se muito forteja pra você, mulher Vou te ver feliz, mas eu morro em cima Ó, eu sonho o doido 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 Trê-lo todo agora